Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez um vídeozinho um pouco diferente, estamos aqui com But You Seen Fine, que na tradução, eu espero que eu tenha pronunciado corretamente, meu inglês não é dos melhores, mas eu tento praticar, mas algumas frases são um pouco difíceis. But You Seen Fine, que na tradução seria, mas você parece bem, tipo quando uma pessoa pergunta para você, tipo, ah você está bem? E aí você responde, não, ela, ah mas você parece também, tipo, é, a pessoa está te contrariando, dando uma resposta, que basicamente é o intuito do jogo, ele tem a ver com a história da pessoa que criou, é baseada em fatos reais, de uma pessoa que está navegando por doenças invisíveis. Nessa história, aqui temos a nossa protagonista, ela se chama Rei, Rai, eu não tenho certeza da pronúncia, depois eu vou dar uma olhada só para ter certeza, mas por enquanto eu acredito que seja Rei ou Rai, se eu lembrar eu coloco na descrição se eu procurar, porque eu não tenho certeza de qual que é, qual língua ou qual etnia é o nome dela, se fosse assim seria um pouco mais fácil eu procurar, mas eu tenho quase certeza que ela tem alguma coisa asiática, mas enfim. E basicamente a nossa protagonista é a menina de 14 anos e em determinado momento do jogo, no caso na história dela, é um jogo curtinho, ela começa a ter alguns problemas, mas não são problemas físicos, mas sim psicológicos, pelo que a história deixa claro. E ela, como ela é muito jovem, tem 14 anos, e ela tem que lidar com isso e tentar melhorar. Como eu disse, baseado em fatos reais e experiências da pessoa que criou. E parece ser um joguinho bastante interessante, um pouco diferente do que eu trago normalmente, e eu decidi trazer ele porque estamos quase acabando do setembro, e pra quem não sabe, setembro é o mês do setembro amarelo, que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Sim, eu tenho consciência de que algumas pessoas não levam isso muito a sério, ou que podem ter pessoas que são um pouco hipócritas, mas eu tento lembrar que essa campanha existe, e eu meio que fico feliz porque eles pelo menos tentaram fazer alguma coisa pra nós, porque tem algumas datas especiais no calendário, que só são um dia só, então pensar que alguém fez um mês inteiro pra isso, me deixa meio feliz. Você tem um mês inteiro pra você poder lembrar e comemorar. Eu até mesmo vi algumas coisas no Instagram recentemente, algumas comics e tal, não sei se foi por causa do setembro amarelo, eu acredito que foi, porque eu lembro que tinha uma que tinha um símbolozinho ali da fitinha amarela. Então eu já vi algumas pessoas mais participando. Na vida real também teve uma pessoa que participou, acho que foi no ano passado, me deu até um presentinho, foi da escola que eu participava, um cartãozinho com um pacotinho de semente de girassol. Giração é uma flor muito simbólica, que simboliza a questão de você se levantar, né, se erguer e trazer positividade pra vida, é uma flor simbólica. Infelizmente eu não consegui plantar, né, eu queria muito ter um canteirinho de girassol, eu adoro flores, mas não deu, infelizmente não deu. E eu faço esse tipo de coisa, toda vez que chega esse mês eu tento trazer um jogo temático, como ele é um jogo curtinho, acho que dá pra terminar num fim de semana só. No caso, o jogo que eu tava jogando junto com esse, antes desse no caso foi Canocei, que era um jogo que eu não esperava, mas que ele acabou trazendo uns assuntos bem sérios e que super combina com esse mês. O jogo mesmo fala sobre suicídio mesmo. Então eu não esperava, já que eu não consegui terminar ele a tempo, pelo menos vou trazer esse daqui rapidinho e como não deu tempo de fazer muita coisa, pelo menos fica aí só pra gente poder lembrar. E eu não faço isso só pelo seu tempo, mas também por mim. Então sim, eu faço isso todo mês, no caso, eu faço isso há cerca de dois anos, desde que eu tomei conhecimento dessa campanha, não só pra lembrar que ela existe, como também pra mim mesma. Eu genuinamente me importo e eu faço isso também pra mim, já que eu também já passei por alguns anos da minha vida, principalmente esse ano, e ter um momento assim pra falar sobre isso seria muito importante. Como ele é um jogo que é mais focado nisso, eu acho que tem, abre uma brechinha pra eu poder ser um pouco mais pessoal. É difícil, tipo, sei lá, eu tô jogando um jogo de terror e do nada eu vou falar alguma coisa da minha vida. É meio complicado. Inclusive, isso aconteceu com Canocei. Canocei teve alguns momentos no jogo em que eu falei um pouco do que eu pensava e algumas coisas pessoais minhas, porque o jogo me deu abertura. Não é sempre que você consegue parar o vídeo pra falar sobre alguma coisa pessoal sua, assim, do nada. Tem que ser uma coisa bem específica. Então é por isso que eu trago esse tipo de jogo, já pra ter uma oportunidade pra caso alguém queira conversar sobre, ou então só dizer o que acha, pra ser um momento um pouco mais pessoal e um pouco mais sério pra nós aqui. E espero que vocês possam se divertir e gostar do jogo, mesmo sendo simples. Por que que o céu tá marrom? Eu não pude deixar de notar por que que o céu tá marrom. Não era pra ser azul. Ia ficar tão bonitinho se fosse azul. Eu adoro azul. Eu gosto de azul celeste. É muito bonito. Mas, enfim. E é justamente esse o fato por isso que eu jogo jogos. Eu gosto de trazer jogos pro canal porque eu me divirto jogando. E ajuda a esquecer um pouquinho sobre as coisas que acontecem. E eu fico muito feliz quando eu vejo que tem gente que gosta dos vídeos e diz que se diverte também. Esse é o intuito. É poder esquecer um pouco e se divertir. Mas ter um momento um pouquinho... ter um momento um pouco mais emocional e sentimental de vez em quando pode fazer bem. Então estamos aqui tendo esse joguinho que é justamente sobre essa questão de que você parece bem, mas você não tá. Que é um dos fatores envolvendo o suicídio. Tem algumas pessoas que elas demonstram que elas estão mal e que se você prestar atenção você percebe que tem alguma coisa acontecendo, mas tem outras pessoas que conseguem esconder um pouco melhor. E quando você vai perceber já é tarde demais. E muitas coisas influenciam o suicídio. As próprias doenças invisíveis, doenças psicológicas também podem levar a pessoa no seu limite pra fazer isso. Então vamos jogar esse joguinho aqui só pra gente poder relembrar e lembrar que essa campanha existe e pra gente poder ter um momentinho aqui, ok? Espero que não seja uma experiência muito pesada. Eu escolhi esse joguinho porque a história é um pouco mais curta e é uma coisa um pouco mais leve. Só pra gente poder ver aqui direitinho. E bom, sem mais delongas. Desculpe se eu sempre começo o vídeo a falar muito, mas é só pra deixar bem claro aqui e explicar tudo direito. Talvez eu deixe na descrição o tempo correto de quando a gente vai começar o jogo. Sem mais delongas, vamos começar. Já dei uma olhadinha aqui rapidinho nos controles e no som. Eu espero que não esteja muito alto, tá? Use fone de ouvido, eu tô usando. Esse fone aqui eu tô testando, espero que esteja tudo certo. Essa visão nova é baseada em uma história real, mas não significa que deve substituir a ajuda profissional, nem refletir a ira de experiências envolvendo doenças invisíveis. Obrigado. Esse é o comecinho. Os botões aqui, basicamente, o botão alto, que é automático, o texto ele vai passando automaticamente. Eu não vou clicar nisso porque, como o jogo é em inglês, eu vou ter que traduzir tudo, então eu não consigo ler rápido o suficiente. Tem como você regular a velocidade do texto, mas não dá muito certo. Esse texto log aqui eu não tenho 100% certeza do que é. Eu não vou mexer nisso agora. Vou testar aqui. O jogo é dividido em capítulos e eles são bem curtos, então esse primeiro vídeo aqui vai ser o primeiro capítulo. Nossa protagonista, Rei ou Rai? Eu vou chamar de Rei, que é um pouco mais fácil, mas pode ser que seja Rai. Não tenho certeza. Tem um negócio de botão aqui. Eu acho que tá ok. Tem esse botão aqui, é pra adiantar. Isso não é justo. Não é assim que deveria ser. Por que eu não consigo achar respostas? Capítulo 1. Que não tem título, é só capítulo 1 mesmo. E aqui temos a nossa protagonista. Ela me lembra muito os personagens diferentes, na verdade. Ah, tem narrador. É verdade, o jogo tem narrador. Você acorda no seu quarto. O sol é estrabilhão. Tá, o fone tá correto, ok? Deixa eu só ajeitar aqui. Eu acho que o áudio tá bom, né? Espero que esteja. Tá um pouquinho alto. É que eu não quero que ele fique alto demais pra eu poder... Porque aí eu... Quando fica muito alto, eu tenho a impressão de que tá muito alto. E aí eu fico falando, gritando. Aí também não dá, né? Você acorda no seu quarto. O sol está brilhando pela janela. É apenas outra segunda-feira. Seu computador está... Está do seu lado, em cima da cama. Ainda aberto. E a tela está pausada... E a tela pausada... No momento da noite anterior, mais ou menos assim. Você deve ter atormecido enquanto estava assistindo. Ah, então ela dormiu com o computador ligado. E eu tenho que escolher aqui o que ela estava vendo, tá? A nova temporada de Super Space Sailors. Referência a Sailor Moon, provavelmente. E outras coisas. Um documentário de genes e clonagem. Ou uma performance by... De... Yo-Yo Ma. Deve ser alguma referência a K-Pop, talvez. Se esse nome me lembra... Alguns nomes que eu vi ali de cantores, tá? A primeira opção, não sei. Tipo, eu gosto de anime. Mas eu nunca assisti... Esse tipo de anime, assim... Anime de Garota Mágica. Muitos assistem um ou dois. E no momento eu não estou assistindo muito anime. Eu estou mais vendo séries de YouTube mesmo. Tipo, jogos e... Vídeos de YouTube no geral. Eu não sei. O meu emocional não está dos melhores. Tipo, eu não tenho... Eu não tenho vontade de acompanhar anime. Não sei. Por algum motivo eu não sinto vontade. Só estou acompanhando Miraculous mesmo. Está demorando um pouco. Mas eu sei que quando chegar os outros episódios... Vai ser de matar. Tá. O documentário parece ser muito mais do que eu faria. Quando eu era mais nova, eu gostava muito de ver documentário. Ainda gosto, né? Só que eu não tiro tempo. Eu gosto de ver documentário científico. É bacana. E esse negócio aí de performance... Eu gosto de música, mas não é o meu forte. Tipo, eu não sou a pessoa que conhece muitos cantores e bandas. Eu sou péssima nisso. Então eu vou escolher a opção do make. Seria mais ou menos o que eu faria. Já que ela diz que tem 14 anos. Então é o tipo de coisa que eu gostaria de fazer na idade dela. O que eu fazia, né? Eu fazia isso realmente. Foi divertido assistir. Mas você ainda não tem certeza de por que você... De por que você errou a questão número 7 no último quiz. É melhor você falar com o Sr. Jefferson depois da aula alguma vez na semana. Ah, ela estava fazendo daqueles quiz online. Você esfrega um pouco de sono dos seus olhos e dessas escadas antes que você esteja ainda mais atrasada do que já está. Ah, olha a minha mami. A mãe dela. Bom... Desculpa. Bom dia, querida. Se você tivesse dormindo mais um pouco, eu teria deixado você se virar sozinha. Mas já que eu tenho algum tempo eixo antes de ir para o trabalho... O que você gostaria para o café da manhã? Hum, o que eu deveria ter para o café da manhã? Ovas e bacon parece legal. Johnny Cakes. Eu não sei muito bem o que é isso. É algum tipo de panqueca? Não sei. Arroz frito. Arroz frito parece uma coisa bem saudável, né? Para a idade dela. Arroz frito parece muito coisa japonesa também. Eu não sei. Eu estou com vontade de escolher esse Johnny Cakes. Só porque está escrito que é bolo, né? Eu adoro. Vamos escolher a opção do meio. Porque a opção de cima parece muito co... A opção de cima parece muito americana. E a opção de baixo parece muito japonesa ou algo do tipo. Vamos escolher a do meio para a gente ser um pouco mais diferencial. Você quer o quê? Johnny Cakes. Eles são... Agora que eu não sei o que é staple. Staple. Base? Estepo seria a base ou algo do tipo. Eles são a base do café... Do café americano... De um café americano bem cedo. É sério. Eu pensei que coisa americana é tão... Bacon com ovo soa tão americano. Torrado também. Os... Os pais amorosos comem ele. Uma refeição de milho frita. Uma refeição de milho frita numa barra de ferro. É como eles começam os seus dias. Então por que eu não posso? Então por que eu não poderia, certo? Tá, é alguma coisa... Alguma fritura assim de milho, sei lá. Sua mãe não parece impressionada. Certo. Bem, eu não tenho isso. Mas eu tenho uma torrada francesa. Torradinha, né? Certo. Pelo menos Lafayette vocês ficariam orgulhosa. Ou orgulhosa. Não sei o que é Lafayette. Não sei. Deve ser alguma coisa assim. Não sei. Me dê torrada francesa ou me dê morte. Olha, que exagero, menina. Mas olha que bonitinha. Olha que bonitinha com as estrelinhas. Com licença. Raikin. Ó, Raikin é o nome dela. Deve ser alguma... Me lembra muito nomes assim asiáticos, japonês. Raikin, você não está esquecendo de nada? Por favor. Você me daria a absoluta honra de me preparar café da manhã, minha querida mãe? Ok, salve a linguagem dramática para o teatro. Mas obrigada. Enquanto a mãe prepara o café da manhã, você pega o seu lanche do dia. Parece que a única opção que está sobrando é ticamalaça. Massala. Massala. Não sei. Talvez eu procure para ver o que é isso. Nham ou... Talvez não. Bora dizer nham. Bora dizer que está bom. Se é comida, a gente aceita. Nossa, pior que eu não sei o que é, mas deve ser gostoso. Parece gostoso. Mãe coloca sua torrada francesa na mesa e você... E você engole com gosto antes de sair pela porta para ir para a escola. Acho que essa é a tradução correta, né? Tipo, ela comeu rápido, né? Você chega na escola no tempo recorde. Foi o café da manhã que fez alguma diferença? Nossa, a mãe sempre foi uma ótima cozinheira e torrada francesa nunca falhou com você. Você se perde em pensamentos e está indo direto para o seu armário. Quando você vê a única, a primeira e única, ou o primeiro e único, né? Não sei quem é. Seire! Ah, deve ser a... Acho que é uma menina, né? Não tenho certeza. A primeira e única, né? O que você faz? Dizer alguma coisa sobre a vida, reclamar sobre a escola ou discutir o último episódio. Assim, falar sobre a vida parece ser uma coisa legal, mas ela tem 14 anos. Reclamar sobre a escola. Aí que está a questão. Eu nunca fui do tipo que reclamava da escola. Eu sempre fui uma criança, assim, um pouco... Um pouco mais consciente, sabe? Tem muitas crianças que têm pressa para crescer, tipo, ah, eu quero ser adolescente, eu quero dirigir. Não, eu nunca fui esse tipo de criança. Eu sempre aproveitei o máximo a minha infância e eu queria ir para a escola. Eu não achava tão ruim assim. Principalmente no ensino médio, sabe? Eu tinha consciência... Porque eu tinha consciência de que quando acabasse eu ia sentir falta. Então eu sempre... Eu nunca reclamava muito na escola porque era normal, né? Às vezes eu reclamava de alguma coisa aqui e ali, mas... É normal, sempre aconteceu alguma coisinha. Mas eu não gostava de reclamar e não querer ir para a escola. Ironicamente, mesmo eu valorizando isso tanto, chegou uma pandemia e acabou com o meu ano. Eu não consegui ter um ensino médio normal, infelizmente. Eu teria gostado muito de ter o meu segundo ano e tal, normal. Eu não sei. Meu ensino médio se foi, infelizmente. Por isso, aproveitem. É normal se você reclamar da escola, mas não é o tipo de coisa que eu faria. Principalmente na idade dela. Na idade dela, eu não reclamaria da escola. Eu nunca reclamei, na verdade. Eu sempre fui o tipo de pessoa que lembrava das coisas fáceis. Então, eu nunca tive tanto problema assim na escola. Até com matérias que eu não gostava, eu consegui me virar. Então, eu não vou reclamar da escola. E discutir o último episódio. Parece o tipo de coisa que eu faria, mas só sobre Miraculous e coisas do tipo. Como eu disse, eu não estou acompanhando muitas séries. Miraculous é a única coisa que eu estou acompanhando no momento. E jogos, né? Eu vejo alguns jogos, mas não é muita coisa. Eu não sei. Eu vou escolher a primeira opção, porque parece legal. Sere, como vai? Ray, por favor, me diga que você... Por favor, me diga que você finalmente viu... Diga que você finalmente conseguiu ver Super Spence e Sereos. Porque eu não posso... Porque eu não posso mais aguentar os spoilers. Hum, bem... Vamos lá! O... Olha, sumiu a brisilha na cabeça dela. Tinha uma brisilha na cabeça. Sumiu. O... O monitor do corredor... O monitor do corredor dá uma olhada... Dá uma olhada ruim pra vocês. Abaixando sua voz, a sede continua. Eu sei que já... Eu sei que a Fena... Eu sei que já faz muito, muito tempo, desde que... Desde que a Capitã Park foi morta ou morto. Mas você tem... Mas você apenas tem que... Tem que conseguir terminar os primeiros quatro capítulos. E então fica bom de novo. Quatro episódios? Eu tenho que... Eu tenho que conseguir assistir duas horas inteiras antes que... Antes que fique bom de novo? Eles trazem de volta aquela co-pesquisadora, Emma Starlin. Duas horas é... Double. Double. Duas horas é dobrado. Parece eu com o Miraculous. Tipo, teve um monte de gente que parou de assistir Miraculous na terceira, quarta temporada. Mas estão voltando pra quinta. Você ri pra você mesmo e vai direto pra sua primeira aula do dia. Será que isso ia mudar? Porque parece que o jogo tem cinco finais. Será que ia mudar alguma coisa se eu tivesse escolhido a primeira opção? Talvez eu volte depois... Eu quero ver se eu consigo pegar todos os finais. Talvez eu volte... Pra escolher a opção de ver o... O episódio da da cela, sei lá o quê. E aí eu posso conversar com ela. Agora que eu notei, mano, ela tem um violoncelo no quarto. O quarto é interessante? Ah não, nossa! Steve Universo! É o poste do Steve Universo! Olha ali na parede. É a Diamante Branco, o Steve e a Pérola. É eles ali, ó. Tem um outro poste também de uma mulher chamada Elisa. Deve ser uma referência a alguma cantora. Eu já disse, eu não sou muito boa com cantores e bandas. Eu sou muito ruim nisso. Eu sou melhor em séries, assim, animadas e jogos. Mas, mano, Steve Universo eu conheço. Eu cheguei a acompanhar um pouco. É uma sériezinha legal se você tiver tempo de... Tiver um pouco de ter paciência pra assistir. Miraculous também, mas Miraculous precisa ter um pouco mais de paciência pra assistir. Eu confesso, eu sou Miraculous. Eu sou uma Miraculous há mais de seis anos e... Eu confesso, é um pouco difícil acompanhar Miraculous às vezes. Ah, tá. Continuando, eu acho que eu já olhei aqui o cenário, mas não tem nada demais. Mas eu gostei da referência do Steve Universo. E o quartinho dela também é bem decorado. Lá, doce lá. Mamãe e papai ainda não voltaram do... Não vão voltar do trabalho por algumas horas. Ainda tem muita coisa pra fazer. O que eu deveria fazer? Dever de casa, jogar futebol ou praticar veloncelo. Bora fazer o dever de casa primeiro e depois fazer o resto das coisas. Se eu fosse na idade dela e eu tivesse motivação, eu ia fazer o dever primeiro pra depois fazer o resto. Manter boas notas não vem sem esforço. Óbvio, né? Você acha que eu ouvi alguém dizer isso em algum ponto. Sem se importar muito, você vai direto pros primeiros deveres do dia. Você vai primeiro pros deveres do dia, né? Ah, então eu posso fazer os três. Eu não vou fazer o dever de casa de novo, né? Eu vou praticar o violoncelo porque depois que ela fez o dever de casa, né? Agora ela vai tocar o instrumento, né? Pra dar uma acalmada. E depois, por último, eu jogo o... Vou jogar futebol porque ela vai estar um pouco mais disposta. Eu não sei o que acontece se eu escolhi pra fazer o dever de casa de novo. Mas eu quero fazer um de cada. Você está se sentindo artística e musical. Além disso, o cisne ou The Swan do Circo dos Animais esteve grudado na sua cabeça. Desde que você ouviu na aula anterior. Na aula de mais cedo, no caso. Você pega o seu arco e começa a tocar. O arco do violoncelo, né? Aquele pauzinho lá. Tá, e por último, vamos jogar futebol, né? Pra dar um exercício. Ela já fez o dever, já está um pouco mais calma com a música. Parece que faz uma era desde que você... Desde que você quicou a sua bola por aí na garagem. Talvez é a hora de você tirar o pó das suas habilidades. Das suas habilidades da escola fundamental. Além disso, ir pra fora é bom pro seu corpo e mente. Ela tá ficando cansada já. Isso é suficiente por um dia. Seu peito está começando a ficar um pouco arranhento. Talvez alguma alergia? De qualquer forma, você precisa de um bom descanso. Você se enfia na sua cama e termina o dia. Mas já, nossa, tá tão claro, né? Era pra estar escuro? Eita, meu Deus, ela tá doente? O jogo é sobre doença invisível, né? Não é doença física, mas eu acho que talvez ela possa ficar doente também. Eu acho que talvez ela vá ficar doente. E mesmo depois de ela melhorar, ela vai se sentir mal ainda. Talvez seja isso. Você acorda na manhã seguinte totalmente incapaz de respirar. Isso até que você abra a sua boca. O seu nariz tá completamente congestionado. E você mal consegue fazer qualquer som sem que o seu peito comece a queimar. É, eu tô doente. Isso é um saco. O que eu deveria fazer? Eu não vou fazer dever de casa. Ela tá doente, né? E acho que não é boa dormir também. Eu acho que eu vou jogar videogame. Pra ela ficar um pouco acordada. Pra se divertir. Pronto. Pra espantar um pouco. Você pega o seu tão confiável telefone. E joga o mais novo lançamento de Gachamon. De referência a Pokémon, provavelmente. Falando em garganta. A minha garganta tá meio seca também. Porque eu não bebi água antes de jogar. Antes de começar a jogar. Mas esse capítulo acho que ele não termina tão tarde assim, não. Você foi uma grande fã desde que você era criança. Algumas horas se passam e você conseguiu bater. E você conseguiu vencer a Liga Campeã. Nossa, que legal. Rekiel. Acho que deve ser isso, né? Uou, maravilha. Algo assim. É uma expressão de alegria. É, esse negócio de Liga Campeã. Deve ser Pokémon. Inclusive, tem gente dizendo que o Ash. Agora que eu tô jogando esse jogo agora em 2022. Tem gente que acha que talvez o Ash consiga finalmente ganhar. A única coisa que eu sei de Pokémon. É que o Ash, ele nunca ganhou. O Ash, ele tem o sonho de ganhar a Liga Pokémon. Mas ele nunca ganhou em todos esses anos de Pokémon. O pessoal acha que talvez esse ano ele possa finalmente ganhar. Vamos torcer que sim, né? Coitado. Suas pálpeas ficam mais e mais pesadas. Lentamente te desligando. Tá ficando com sono, né? Acaba que esse resfriado te abate bem mais que o normal. E está demorando muito mais tempo para melhorar do que o normal. Você perde uma semana inteira de escola enquanto você está doente na cama. Ardendo em febre, congestionada e com dor no peito. Ai, ai. Uma semana depois. Ela passou uma semana doente, né? Isso é bem chato. Eu fiquei doente também faz um tempo já. Eu fiquei umas duas semanas doente. Por isso que nem deu para gravar vídeo. Você finalmente se sente bem o suficiente para voltar para a escola. Você está animada por estar de volta com as suas coisas. Você sente falta da orquestra, do clube de teatro. E o mais importante, dos seus amigos. Ah, ela faz pato do clube de teatro. Que legal. E ela voltou com a prisilha no cabelo. De vez em quando essa prisilha some. Falando no diabo, aí está a sede. O que eu faço? Seja dramática, falar do trabalho de escola ou ignorar. Eu vou ser dramática. Bora fazer uma piada. Sede, minha amiga. A primeira e única. Eu nunca pensei que eu iria ver o seu rosto depois de tocar o frio pesadelo que é a morte. Ah, ok, sua majestade. Eu sei que você está só brincando. Mas eu realmente pensei que você tinha morrido. Por onde você esteve? Você explica como que a última semana da sua vida tem sido... Tem sido sobre... Tem sido sobre ficar doente na sua cama. E com o seu único contato com o lado de fora. Com o mundo do lado de fora. Sendo como sua mãe veio para te dar remédio de sopa. Que chato. Mas você ainda não está contagiosa, certo? De jeito nenhum. Eu não me senti mal desde sexta-feira. Eu tentei te mandar uma mensagem, mas eu meio que perdi meu telefone... Numa pilha de lenços. Rei, isso é nojento. Mas você realmente se sente melhor? Sim. Mesmo que... O quê? Nada. Eu só queria que eu não estivesse tão cansada. Hum, já começou. Você vai para o resto da sua sala hoje do dia, animada para recuperar o trabalho de escola. Ou os deveres, né? Da escola. A escola acabou. O que você quer fazer? Ir para a orquestra? Ir para o clube de teatro? Ou... Trabalhar e escrever com a Sadie? A Sadie escreve? Hum... Eu não sei se eu... Talvez eu possa testar essas opções depois. Eu acho que eu vou... Eu vou tentar ir com a Sadie. Para eu ter um tempinho extra. Eu não sei. Tipo, seria bom se eu fosse para a orquestra. Porque ela ficou uma semana em casa. Não sei se ela praticou violoncelo em casa. Mas talvez seja bom ela praticar. O clube de teatro parece interessante. Porque eu não sabia que ela fazia parte de um clube de teatro. Eu não sei. É possível você fazer parte de um clube... De dois clubes ao mesmo tempo? É possível você fazer parte de um clube e da orquestra ao mesmo tempo? Parece ser muito difícil. Mas eu acho que eu vou escrever com a Sadie. Eu gosto de escrever na vida real. Pode ser divertido. É sério. Eu gosto de ler e de escrever. Eu adoro. Eu só não faço isso com tanta frequência. Porque eu não sou nenhum profissional nem nada, né? Você... Você caminha pelo... Você caminha pelo familiar caminho até a casa da Sadie. E vai... E vai direto pro... E vai fazer compras com ela na mesa... E vai... E coloca o seu... E coloca alguma coisa de trabalho, né? Com ela na mesa de jantar. Talvez um computador, alguma coisa pra ela escrever. Sei lá. Eu escrevo no celular, mas tem gente que vai com um computador, né? Você percebe que se a gente quisesse, nós poderíamos nos registrar e se tornar um... E nos tornarmos um clube oficial na escola. Por que nós iríamos querer isso? Bom... Nós poderíamos usar a sala de aula pros nossos encontros e talvez até conseguir algum dinheiro pros lanches. Licença? O que há de errado com a minha amada casa? E nós temos... E nós temos lanches bem aqui. Olha, tem uma foto da Sadie ali em cima. É ela. Um cachorrinho. Ó, um cachorrinho de duas cores. Que fofo. E a mãe dela. Eu acho que é a mãe, né? Pode ser a irmã mais velha. Não sei. Cheetos não conta. No caso, Cheetos de... Nátios, né? Tipo aqueles bichinhos lá que você bota com queijo. Tanto faz. Mas pra mim... Agora me ajuda... Me ajuda a escolher um nome pra esse novo personagem na minha história. Ela é uma princesa adolescente que também... Como é? Ela é uma... Nossa, que confuso. Ela é uma princesa adolescente que também é uma assassina. E o seu objetivo é... Destronar o príncipe? Matar o príncipe? Não sei. É o seu... Betrothed? Eu não sei o que é betrothed. É... Ou é o príncipe destinado. Tipo o príncipe que tá destinado a ela. Ou então ela quer... Matar ou destronar o príncipe, talvez. Isso... Mano, eu sou tão... Eu gosto tanto de escrever que eu já aprendi um monte de clichê. Tipo esse tipo de história é o clássico. Ela vai querer matar o príncipe. Mas acaba se apaixonando por ele. Ou então desenvolvendo afeto e não consegue. E aí no final dá tudo certo e tal. Se isso não acontecesse aí, eu ia achar bacana. Seria interessante se tivesse uma história que parecesse clichê. Mas aí desce uma reviravolta assim, tipo... Não, ela não se apaixonou por ela. Foi lá e matou. Eu sou muito... Eu sou muito fanfiqueira. Eu pensei que a sua história era sobre ninjas espaciais. Ninjas espaciais. Nossa. E é? Certo. Que tal? Tá, o nome da protagonista é... Raia é o meu nome. Não, que seria muito egocêntrico da minha parte. Que esse é o nome dela. Que esse... Não, não. Que esse não é o nome dela. É o nome dela. Mano, eu esqueci o nome da menina. Desculpa, menina. Eu esqueci o seu nome. Alexandra Ramilo. Não, Alexandra. Alexandra é o nome de homem? Assim, tanto faz, né? Talvez ela... Já imaginou, mano? Ela era uma assassina. Só que ela finge ser um homem. Ia ser bacana. Tipo, ia dar um clima na história. Mano, já pensou... Mano, eu sou muito famiqueira. Já pensou se no começo da história... A gente não soubesse que ela é uma mulher? Tipo... Já pensou? Acompanha comigo. Na história tem a princesa. E a gente acha que ela é uma princesa. Mas aí depois é revelado que ela é assassina. Tipo... Na história, a gente vê a princesa e o assassino de lado separado. A gente acha que é duas pessoas. A gente acha que a princesa e o assassino são duas pessoas. Mas depois a gente descobre que elas são a mesma pessoa. Mano, que plot. Eu já tô vendo aqui. Eu sou fanfiqueira. Nossa. Eu não sei, mano. Eu acho que Casey seria muito bacana. Casey é um nomezinho comum. Bonitinho de nada. Mas ela é uma assassina. Se bem que Alexandre parece muito nome de princesa, né? Seria legal se Alexandre seria o nome da princesa e Casey seria o nome do assassino. Tipo, ela como assassino. Não sei. Véi, pior que eu não sei. Eu acho que eu vou escolher a última opção. É, Sade é o nome dela. Sade é o nome dela. Desculpa, eu não posso dar o nosso nome pra personagem, mano. Eu não vou dar o nosso nome pra personagem, não. Ela tem que ter o próprio nome dela. Uma onda de puro julgamento passa sobre os olhos de Sade. Como se a alma dela estivesse te implorando pra que pelo menos uma vez você levasse algo a sério. Como nunca. Sério. Mas Alex... Alex, simples e efetivo. Eu gostei. As duas... Vocês duas... Vocês duas... Vocês duas riem e trabalham nas suas histórias até que está tarde e vocês estão ambas cansadas. Você agradece os pais de Sade. Ah, ela tem dois pais. Ou duas mães também, né? Vai saber. É porque na fotografia só tá a mãe dela, né? Só tá uma, né? Você agradece os pais de Sade e vai direto pra casa. Desde quando você ficou tão exausta tão facilmente? Ah, não, mano. Já tá começando. Ela tá começando com esses papos. Tipo, ela tá dizendo que tá cansada. Tipo, ah, eu tô... Nossa, quando eu fiquei... Eu fiquei tão cansada, né? Tipo, ela tá dizendo que ela tá cansada. Isso não é... Não é legal, não. Eu já sei o quanto é que isso vai levar. Meu Deus, ela ficou doente de novo. Até a música mudou. A música tá triste agora. Quando você acorda na manhã seguinte, você está cheia. Com febre e uma incrível dor de cabeça. Como que você tá doente de novo? Você acabou de ficar melhor. Mas parece que essa doença está de volta pra um round 2. Ah, eu daria tudo pra continuar mais um pouco na cama. Tem uma batida na porta. Depois de uma pequena pausa, a mãe... Sua mãe entra. Eu sei que você ainda não tá na cama. É quase hora pra mim... De eu ir pro trabalho. Mãe, por favor. Hey. Você não... Você não parece tão quente ou... Não sei, talvez seja um erro de tradução, sei lá. Você não parece tão quente. Eu acho que era pra ser você não parece muito bem, né? You don't look so good. Eu não me sinto 100% melhor. Parece que aquele resfriado decidiu ficar mais um pouco. Fique em casa. Eu vou ligar pra escola e pedir uma desculpa pra que você não vá. É melhor você dormir e deixar que isso passe. Você quer argumentar. Você quer argumentar. Você tem um monte de deveres de casa e um milhão de responsabilidades de clube. Mas o pensamento de voltar a dormir é muito tentador. Obrigada, mãe. Sua mãe sorri de volta e desce as escadas. Você cai no sono mais uma vez. Coitada. É chato quando você volta a ficar doente, né? É manhã novamente. O sol passa pela janela. Forçando... Te forçando a abrir os seus olhos. Eu tô indo pro trabalho. Mas eu deixei um pouco de remédio no negócio da estante, sei lá. Melhor ir logo, querida. Você resmunga em resposta e volta a dormir assim que ela sai. Meu Deus, não é bom que ela fique dormindo direto. Ela tem que... Meu Deus do céu, tadinha. Tá cansada. Você acorda. Grog e cansada. Você tá muito desorientada. Você não tem ideia de quanto tempo se passou ou quanto tempo você esteve dormindo. Parece tarde. É, finalmente, né? Porque da última vez ela foi dormir, tava clara ainda, né? Agora tá escuro. Eu achei estranho ela ir dormindo e luz acesa. Tá, o que que eu faço? Checar o telefone. Chamar sua mãe ou ir pro banheiro. Eu acho que é melhor ir pro banheiro. Não é bom ela ficar sentada, deitada aí o tempo todo. Eu acho que é melhor ela ir no banheiro, se levantar um pouco, né? Não é bom ela ficar deitada o tempo todo, não. E agora que eu pensei, eu tô escolhendo a última opção muitas vezes, né? Vamos pro banheiro. É melhor ela se levantar pelo menos um pouquinho. Pra ela não ficar na cama o tempo inteiro, pra ela não ficar tão cansada, né? Você se olha no espelho. Tem grandes olheiras embaixo dos seus olhos. Olha mais perto ou lavar o rosto? Bora lavar o rosto pra ajudar um pouco, vai. Você liga a torneira no frio e... Como é o nome? E esguicha um pouco de água no seu rosto. Você se olha novamente. Você não se sente refrescada. Você desce as escadas. É, melhor molhar um pouquinho, né? Pra dar uma limpezinha, né? Já que ela não... É realmente, é muito difícil quando você tá doente. Você não quer fazer nada. Seu estômago está roncando. Você não tem certeza de quando foi a última vez que você comeu. Que bom que eu levantei, mano. Eu não sei se... Será que se eu tivesse escolhido checar o telefone, ela ia levantar também? Porque ela precisa comer. Ela não pode ficar tomando remédio sem comer. Se sente. Nós temos algumas sobras do jantar. Você gostaria que eu aquecesse elas? Você a sente, no caso. Ela balança a cabeça, né? Tá dizendo que sim com a cabeça. A mãe coloca um prato de... A mãe pega um prato e cobre ele antes de colocar no micro-ondas. Você encara... Você encara sem reação. Você encara distante e sem reação. A mãe coloca o prato na sua frente. Então se encosta no... Então se encosta no balcão. Olhando enquanto você começa a comer. Ela está claramente preocupada. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho mais baixo porque... Eu estou sentindo o clima aqui por causa do vídeo da musiquinha. E ela não parece muito bem. Ela realmente... Eu acho que ela ia falar um pouco mais baixo. Você termina a sua comida e se levanta... E se levanta para sair da mesa. Mas antes que você vá... Você dá uma olhada em volta. Eu te amo. Ah, que fofo. Você vai para cima das... Você sobe as escadas e vai de volta para a cama. Você acorda de novo. Algum tempo tem... Algum tempo se passou. Mas você não sabe quando. Quer dizer, quanto. Mano, a opção de se levantar não está escrito que é estar... Está bifurcado. Acho que ela não vai conseguir se levantar. Mas eu não posso deixar ela dormir. Eu vou escolher a opção de levantar porque... Eu não acho que é bom você ficar dormindo o tempo inteiro. É bom você tentar pelo menos levantar um pouquinho. Tipo, levanta para beber uma água. Para ir no banheiro. Já ajuda um pouco. Eu acho que o jogo não vai me deixar. Mas eu vou escolher a opção de levantar. Você rola o seu corpo até a borda da cama. Mas mais do que isso seria impossível. Ela vai voltar a dormir de novo. Ela não consegue levantar. Acordando de novo, você percebe que você está um pouco... Você está um pouco menos cansada... Desde a última vez que você dormiu. Você não tem... Você não tem ideia de quanto tempo você dormiu. Bom, ela está um pouquinho melhor, né? Bora levantar de novo. Eu não posso deixar ela dormir. Eu tenho que pelo menos tentar. Você só não tem energia. Ai. Ai, mamãe. Você... Você esfrega o sono dos seus olhos. A mãe está olhando para você. Preocupada. Você paralisa. Sei lá, não sei o que é que é a fro. Nós estamos indo para o médico, querida. É hora de se levantar. Finalmente, né? Não pode deixar a menina assim. Não tem que ir para o médico, né? Você resmunga. Ela te ajuda a se vestir. E você entra no carro. Acho que agora é hora que ela vai no médico. É porque quando você vai baixar o jogo, tem algumas imagens ali. Tá escrito ali no... Lave suas mãos. Por favor, se cubra quando tossir. E umas coisas ali, sei lá. Enfim. Você e sua mãe estão no escritório do... No consultório médico. Aqui para... Estão aqui no consultório médico para ver o seu... O seu... O pior que eu não sei. Isso é para ser... Como é o nome, mano? Não tem um tipo de médico que ele cuida do corpo? Eu não tenho certeza se é isso, é... Fisicoterapeuta é essa a palavra? Não sei. O seu médico, doutor Harris. Ah, doutor. O que trazem vocês aqui hoje? Sua mãe explica. Sobre você ficar doente. O seu sono incessável. E ao... E quão súbito tudo isso foi, né? Realmente, ela ficou doente do nada. Bom, eu irei fazer alguns check-ups e ver se tem alguma coisa errada. Ele abriu sua boca e diz. Ele tem a sua boca aberta, dizendo... Ah! Ele checa seus olhos, suas orelhas e seu nariz. Ele puxa o estetoscópio e escuta seu coração. Ele escuta sua tosse. Ele escuta sua respiração. Ele tira sua temperatura. Ele testa seus reflexos. Ele tira sua pressão de sangue. A sua pressão, né? Ele se senta. Bom, nada parece estar errado. Você melhorou a doença? Eu não sei, mano. Bug deve ser alguma... Deve ser alguma... Deve ser alguma... Expressão local, sei lá. Bug deve ser alguma coisa de doença. Sabe quando o pessoal diz que, tipo... Ah, você tá com um sapo na garganta. Não é de forma literal. É uma doença. Eu acho que ele tá querendo dizer, tipo... Deve ser uma doencinha, tipo... Ah, você melhorou a doença completamente. Mas você está no ensino médio, certo? Você não tem 14 anos? Talvez isso tenha alguma coisa a ver com seus hormônios. Ou talvez você está apenas deprimida. Nossa, ele fala com uma casualidade tão normal. Porque eu acho que deve ser muito normal, mano. A adolescência é uma fase muito conturbada. Realmente acontece das pessoas ficarem um pouco meio mal, assim, em vezes. A partir do momento que começa a ser uma coisa constante, não é mais tristeza. Tristeza e depressão são diferentes. A partir do momento que você fica triste muito tempo, muito tempo você fica sendo mal, aí sim você pode dizer que você está deprimido. Dizer que você está deprimido e dizer que você tem depressão são um pouco diferentes. Mas chega um momento em que, se você ficar deprimido por muito tempo, aí sim você começa a ter problemas com depressão, entende? Depressão é uma coisa que, tipo, não sai. Fica ali com você e fica voltando, pode vir a qualquer momento. Não é uma tristeza comum, entende? Mais ou menos acho que é essa a diferença. Eu não sou nenhuma psicóloga. Se eu tiver errado, depois vocês podem pesquisar e saber mais do assunto. Mas é o que eu aprendi, pelo menos. Você encara sem expressão. Sua mãe parece zangada. Ela não está só deprimida. Tem alguma coisa errada. Eu nunca vi ela assim, desse jeito antes. Eu sei como ela é normalmente. E que algo não está certo. Ele suspira e escreve alguma coisa na folha de papel. Ele rasga dois pedaços. Aqui. Eu tenho duas prescrições. Uma de controle de nascimento. Não, o que é isso? Birth control. Birth control não é remédio de... Não, isso é remédio de... De... Pra não engravidar. Mano, birth é pra... É tipo... Nascimento, engravidar, não? Eu acho que eu estou entendendo errado. Eu estou entendendo tudo errado. Eu vou colocar na descrição se é o que eu estou pensando. Mas deve ser algum tipo de remédio. Não sei se é remédio pra... Não engravidar ou algo do tipo. Mano, ela tem 14 anos. Pelo amor de Deus. Eu não acho que é isso, não. Eu devo estar lendo errado. Tem muitas palavras em inglês que não podem ser traduzidas ao pé da letra, né? Um pra esse remédio aí e um pra antidepressivos. Talvez ela vai ficar melhor. É, ele foi bem direto, né? Ele levou a sério o problema. Ele realmente não acreditou em mim. Essa é a parte que eu vi no... No jogo, né? Tem algumas imagens que você pode ver do jogo antes de baixar. Ele realmente não acreditou em mim. Eu sou sua mãe. Eu sei o que eu estou falando. Que audácia daquele homem. Ela não está entendendo. Você não diz nada. Escolhendo encarar a janela. Nós temos que... Vamos ter que procurar em algum outro lugar. Você resmunda... Você resmunda em concordância. Então... Então se inclina pra dormir. Mano, vai dormir de novo. Essa é a problema, mano. Ela está dormindo muito. Dormir só piora a situação. Mas eu entendo como ela deve se sentir. É agora que terminou? Porque está há muito tempo... Sim, terminou. Eu estava achando que talvez tinha terminado. Porque estava há muito tempo em preto. A tela preta. E vamos para o capítulo 2. E é aqui que terminamos o vídeo. Eu acho que um capítulo por vídeo está de boa. Lá pra ela, meu Deus. Tá, bora ver aqui. Eu acho que aqui que salva. Pronto. Para salvar o jogo. Agora bora para o menu. Pronto. Esse jogo é um pouquinho diferente dos outros. Eu já tinha testado um antes. Quando você aperta para continuar. Ele já vai direto para o que você salvou. Nesse jogo você não tem partes diferentes para salvar. Porque tem muitos jogos que eles têm partes para você salvar. Você pode salvar em partes diferentes do jogo. E depois você pode voltar para a parte que você quiser. Esse jogo não. Você só pode salvar uma vez na parte que você quiser. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. No próximo eu trago mais. Desculpa por ser um pouco grande. Mas eu não sabia quanto tempo ia levar um capítulo. Os capítulos são bem curtos. Então, acho que um capítulo para o vídeo já está bom. E como eu disse. Nesse jogo eu vou conversar um pouquinho. De forma um pouco mais pessoal. Às vezes eu converso muito sobre mim mesmo. E acabo me perdendo. Mas eu acho divertido fazer isso. É legal. Eu poder conversar sobre isso. Sei lá. É divertido. Mas espero que eu não esteja conversando demais. Se o vídeo ficar muito grande. Eu vou tentar tomar cuidado. Para não fazer isso da próxima vez. Como eu estou podendo postar vídeos um pouco mais compridos. Eu acho que não tem problema. Sem mencionar que eu acho que eu vou postar tudo no fim de semana só. Então. O que eu quero dizer. É que não é obrigado você ver o vídeo. Tudo de uma vez. Ok. Você não precisa ver o vídeo assim que ele sair. Você pode salvar o vídeo. Deixar para ver depois. Tudo bem. Você pode ver no seu ritmo. Mas é bom que eu já tenha gravado. E soltar logo o vídeo direto. Porque aí você pode ver. A hora que você quiser. Eu particularmente gosto muito de maratonar séries. Séries de jogos. E ver tudo o máximo. Vídeos grandes. São legais para você poder passar o tempo. E essa é a intenção. Mas espero que não tenha ficado grande demais. E agora que eu notei que esse vídeo. O menu do jogo tem umas bordas pretas. Eu estava vendo isso. Porque eu estava testando uma tela diferente. Para eu poder gravar. Também espero que a música esteja ok. Se você está vendo esse vídeo. Espero que esteja tudo ok. Eu vou gravar o vídeo tudo de uma vez. Eu vou tentar gravar o jogo logo de uma vez. Mas se tiver alguma coisa que vocês acharem estranho. Podem me dizer. Porque quando eu for gravar outro jogo. Eu posso melhorar. Mês que vem já vai ser outubro. Então eu vou tentar procurar algum jogo. Para a gente começar logo. Para poder gravar. Porque eu acho divertido. E espero que o fone esteja tudo ok com o som. Se tiver alguma coisa vocês podem dizer. Mas bom gente. Esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. No próximo Atrago Mais. Como eu disse. Eu vou tentar terminar tudo no fim de semana só. Se não. Bora até segunda-feira. Eu vou ver se eu posto também. Que eu não sei. Está quase acabando. Eu vou postar no fim de semana também. Porque eu passei muito tempo sem postar nada. Para vocês não ficarem sem vídeo. E para poder terminar tudo o mais rápido possível. Já que já está acabando o mês. E esses dias que estão aí para acabar. Eu tenho algumas coisas para fazer. E eu preciso desse tempo livre. Então eu vou gravar e terminar logo tudo. Enquanto eu posso. E espero que você tenha gostado. Se divertido. E esteja curioso para ver o que vai acontecer com a Rei. Eu vou dar uma olhadinha. Antes de eu começar a gravar de novo. Vou fazer uma pausa. Vou beber uma água. E eu vou ver qual a pronúncia correta do nome dela. Para eu não errar nada. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Ai, ai, travou. Desculpa. Meu Deus, estou escorregando.